Se eu ainda gosto da Carrie, gosto de... Gosto dos cegos mais antigos, né? Na verdade. Até... Gosto bastante dos discos dela, até... Até o Rainbow. Depois do Rainbow Glitter, eu não gostei muito. Até o Rainbow eu gosto. Depois já comecei a não gostar muito, não. Britney, Britney também, eu gostava. Gostei até uma fase, depois não muito. Apesar que agora das músicas mais recentes, até gostei de uma ou outra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.